Bom, aliás, a expectativa dos economistas é que essa taxa seja reduzida para 12,75% até o final do ano. Se o Banco Central decidir manter as atuais políticas monetárias que a gente está acompanhando aí, esse arrocho por conta da falta ainda de uma nova regra fiscal, principalmente entre outros fatores, segundo a própria ata do Banco Central. Quero trazer um outro assunto agora, a reforma tributária. Ela deve trazer eficiência econômica ou trará eficiência econômica, colocando entre aspas, porque foi o que disse o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante a 24ª marcha em defesa dos municípios, realizada hoje pela manhã. Quem vai trazer os detalhes para a gente para depois jogarmos esse assunto também no nosso debate é a repórter Berenice Leite, que está lá em Brasília. Berenice, seja muito bem-vinda e eu quero que você nos conte então a motivação, o que dizem as autoridades em relação a essa reforma tributária. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Para você e para todos que nos acompanham, isso mesmo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministro do Desenvolvimento, participou hoje da marcha dos prefeitos aqui em Brasília. E a reforma tributária foi o tema central, né, dentre os assuntos que ele conversou com esses prefeitos. Bom, ele disse que o atual modelo é injusto, pois a arrecadação é sobre o consumo. E é justamente isso que faz com que os brasileiros consumam menos. Ele falou ainda que a aprovação do novo texto aqui no Congresso vai acabar com a judicialização de dívidas de empresas com o Estado. Falou ainda que se aprovado, né, essa reforma tributária que já está sendo discutida, inclusive existe um grupo de trabalho com a promessa de entregar, né, todo o que eles estão aqui apurando, o que deve ser melhor até o dia 16 de maio. Ele fala em retomada econômica, crescimento, eficiência, e fez até mesmo uma projeção, projeção de que os municípios podem crescer aí o produto interno bruto em até 15% em 10 anos. No entanto, Evandro, o que tantos prefeitos discutem, essa questão da unificação dos impostos e temem a perda na arrecadação, isso não foi nem sequer mencionado durante o discurso de Geraldo Alckmin, né. Isso não é nenhuma novidade, a questão do IVA, o Imposto de Valor Agregado, é algo proposto nas duas propostas de emenda à Constituição, tanto a PEC 45 quanto a 110. E estão sendo discutidos no grupo de trabalho, no entanto, Geraldo Alckmin preferiu falar no que ele prevê que vai dar certo, né, e fala na questão do modelo atual, que deve ser substituído por um modelo mais justo, tirando essa questão da arrecadação sobre o consumo. Vamos ver o que ele disse. O modelo nosso é muito injusto. Ele arrecada de maneira injusta. Tudo aqui é sobre consumo. Como é que eu vou comprar um carro se eu ganho R$ 1.320 do salário mínimo e o carro custa baratinho, popular, R$ 70 mil? Nós precisamos fazer a economia voltar a crescer. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. Berinice Leite, muito obrigado pelas informações. Ela que participa conosco aqui. Ouvimos então o governador, o vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin. Vamos lá. Primeiro, né, um quiz geral. Quem concorda aqui, falando em questões positivas, quem concorda com o Geraldo Alckmin aqui? O Melão olhou para o lado. O Melão olhou para o lado, gente. Você, principalmente, que nos ouve. Viu que ninguém levantou a mão e deu uma levantada de mão leve e voltou. O quê, Melão? Conte. Vamos lá. Defenda ele. Não, não é nem questão de defender ele. É porque, bom, eu vou partir do ponto de vista político aqui. Não tenha medo, viu? Uma seara mais familiar. Você chegou ontem, mas você não tenha medo, não. Pode falar. Primeiro, vamos dar os parabéns para a discussão da reforma tributária, porque ela está fazendo bodas de prata. São 25 anos de discussão. Tem casamentos que não duram 25 anos, mas a discussão da reforma tributária dura 25 anos. Por que ela dura 25 anos? Primeiro, porque todo mundo concorda com ela. Todo político concorda com ela. Há 25 anos, a gente ouve político dizendo, temos que fazer reforma tributária. Todo mundo concorda? Eu não conheço uma pessoa que fala, não, eu adoro o sistema tributário brasileiro, ele é perfeito, ele é magnífico, funciona direitinho. Se todo mundo discorda dele, acha que ele é complexo, acha que ele é terrível, por que ele não muda há 25 anos e há 25 anos ele está sendo discutido? Esse é o primeiro ponto. Então, o próprio discurso do governador Geraldo Alckmin, que eu digo, ele fala, olha, tem muito imposto sobre o consumo que penaliza. Primeiro, tem que discutir com o próprio governo. Ele na posição de governo, é o próprio governo que não abre mão, porque o Brasil a renda é baixa e o consumo é alto. Aí é óbvio, o governo prefere tributar o consumo, que as pessoas não enxergam, porque o consumo é muito maior, que muita gente nem declara imposto de renda. Então, é muito mais fácil tributar o consumo, porque eles arrecadam mais. Então, o próprio governo tem que entrar nesse consenso. E aí, para não tomar mais o tempo dos comentários, até ouvir o maior debate, combinar com todos. As duas propostas estão aí, o caminho é a simplificação. Eu acho que tem que fazer uma reforma administrativa antes. Agora, e aí, os próprios municípios que estão ali, você já não tem consenso entre eles. Quando você junta mesmo essas propostas... Cinco mil, mais de cinco mil. Cinco mil, você tem duzentos ali que já não concordam, porque vão perder a arrecadação. Quando você vai discutir serviços com indústria, já tem uma outra discussão. Quando você vai discutir estados, municípios, federações, já tem uma outra discussão. Então, no fim, na hora de discutir os detalhes, ninguém concorda, e aí, quem sabe, vamos partir aí para bodas de ouro. E aí, quem está com o relator aqui, em partes ou não está? Não, tem lógica, mas o que acontece quando um médico fala de economia? Erra. Da mesma forma que se alguém que entende de economia falasse como fazer uma cirurgia. Não tem como falar em relação a isso. O problema da reforma tributária é que, como menciona o vice-presidente, vai trazer melhoras, vírgula, desde que isso não onere mais tributariamente a quem produz ou a quem consume, inclusive. Concordo com o Ricardo, quando o governo taxa o consumo, é muito mais simples. Você pega a quantidade de tributos que tem em qualquer coisa que a gente compra todos os dias, é elevadíssima. Agora, a questão é, por que não sai? Porque, fala, temos que facilitar a vida de quem paga tributos. De acordo. Aí vem o Estado, qualquer Estado. São Paulo, está, mas eu quero continuar arrecadando o ICMS. Porque, senão, eu vou depender da co-participação do governo federal. Ou seja, eu vou ter que pedir dinheiro para o Estado Nacional, que hoje eu arrecado sozinho. E o prefeito fala a mesma coisa. Eu não quero deixar de arrecadar o ISS. Porque aí é uma arrecadação que eu já pego direto e gasto no que eu quero. E aí demora e complica tudo. Eu não estou de acordo com o Almin, porque, conceitualmente, a questão do tributo, e recomendo com muita humildade ao vice-presidente Lerlaffer, quando você aumenta a carga tributária, diminui a arrecadação. Por quê? Porque as pessoas arrisgam a não pagar tributos em função de que a carga tributária é tão alta que vale a pena correr o risco de não pagar. E, Perno, o vice-presidente não acertou em nada do que disse? Não, ele acertou algumas coisas, eu só fiquei preocupado, inclusive, não só isso, mas, no final, eu fiquei muito preocupado com a previsão, né, de que em 15 anos haveria um crescimento de 10% do PIB. O Brasil não se acerta nada, né? Imagina, por exemplo, você pega os economistas lá e os bancos, sócios das americanas. Imagina eles investindo, não, vamos lá, investe que isso aqui é firme e tal, aí estoura um prejuízo de 40 bilhões. Imagina o cara do Credit Suisse, aliás, está cheio de analista do mercado do Credit Suisse, que escreve em jornal, em portal, aí, de uma hora para outra, arrebenta o banco. Então, se nem os especialistas acertam, vai o Alckmin dar esse tipo de chute, está errado em relação a isso. Agora, de fato, a reforma tributária, ela continua sendo algo de difícil aprovação, mas também acho que o governo pode, enfim, desistir jamais, porque senão é o que o Melon falou, vai acabar completando o Bodas de Ouro. Todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Tem que haver, sim, um empenho, isso tem que ser transformado em prioridade. É claro que a Câmara tem uma, o Senado tem outra, a agricultura enxerga de uma forma, a indústria de outra. Se você estabelece o mesmo imposto para todo mundo, olha, todo mundo vai pagar 20%, 20%. A indústria vai falar, puxa vida, que bacana, então agora nós vamos poder, de fato, ter mais recursos para investir e tal, não sei o quê, porque a gente está pagando muito. Mas a agricultura vai olhar e fala, pô, mas por que para mim agora a carga vai ser maior? Porque ele não paga 20%. Então, é muito difícil você encontrar consenso. Por isso que eu acho que do ponto de vista político, qualquer que seja a proposta em tramitação, ela tem que começar por aquilo que é consensual. As diferenças têm que ficar para depois. 5h32 da tarde, eu quero contar que eu vi uma cena rara aqui, o Alan Gani concordando com o Fábio Piperno. Fala, Alan Gani. Na verdade, é. Concordei. Olha. Boa. Nossa, viu, Piperno? Aleluia. Nossa, o Fábio Piperno se abraçando. Momento histórico. Mas vamos lá. De fato, existe uma complexidade muito grande, interesses diversos aí. Como o Piperno falou, para a indústria é vantajoso, tanto é que a indústria está apoiando tanto a PEC 45 quanto a 110. Já o setor de comércio e serviços já se opõe. Por quê? Porque com esta reforma tributária, provavelmente aumentará a carga tributária sobre serviços. Então, vamos ter aí, por exemplo, aumento do preço celulares, internet, entre outros serviços. Então, é uma reforma muito complexa. Sem sombra de dúvida, o nosso sistema tributário, ele é muito complexo. Ele precisa ser mais simplificado. Mas quando a gente fala reforma, geralmente vem com uma palavra, uma conotação positiva, né, Segre? E aí, parece que vai baixar imposto. Como se fosse consertar o que está errado. Ah, então vai consertar o que está errado e vai baixar imposto. Não necessariamente. Essa reforma tributária, pode ser que ela venha com aumento da carga tributária. Porque pode ser que venha um aumento sobre imposto, sobre dividendos, por exemplo, né? Com certeza. E aumenta a carga tributária. Então, acho que é importante a gente falar isso para a nossa audiência, de que não necessariamente vai cair imposto, tá? Pode ser até que aumente o imposto. Agora, você que conhece as discussões dentro de casas legislativas, vamos colocar assim, hein, Melão? Como é que você contaria para a gente que é a discussão, o que acontece nessas bodas de prata, essa discussão da reforma tributária ali dentro do Congresso? Para a gente amarrar esse tema. Olha, resumindo, você conhece um cavalo? Envia um cavalo para o Congresso, leva para uma comissão, discute, vá para o plenário, vai ser aprovado, sai um camelo. Resumindo, é isso. Resumindo, vai sair um camelo. Eles vão colocar tanta coisa ali. Mas, enfim, resumindo, o problema é esse. São diversos segmentos da sociedade. Cada parlamentar ali tem o seu interesse, ou seja, tem o seu grupo de prefeitos ao qual está ligado, tem municípios que vão perder a arrecadação, tem setores, tem deputados que são setoriais, tem deputados que são regionais, cada um vai representar ali os seus interesses, isso vai envolver muitas discussões, tem deputados que são mais ideológicos. Então, imagina, né, o deputado que defende, por exemplo, a achação de grandes fortunas, essa é a grande oportunidade dele, colocar aquilo numa reforma tributária. Se não acertar o fiscal, né, no próprio arcabouço fiscal, isso não ficar bem esclarecido, né, faltar dinheiro aí para complementar essa parte, está aí a oportunidade de você colocar como fazer, né, como conseguir acertar essa parte fiscal na reforma tributária já vindo nessa mesma atuada. Quando o caminho correto no Brasil seria você ter feito uma reforma administrativa antes. Se você fizesse uma reforma administrativa antes da tributária, você teria o enxugamento da máquina administrativa do Estado, e aí sim se faria uma reforma tributária sem esse risco de você poder aumentar impostos dentro dela. E aí, né, nessa simplificação, só para você ter uma ideia da complexidade, você vai unir ali ISS, você vai criar o Imposto de Bens e Serviços. Você vai unir ISS com... ICMS, por exemplo. ICMS e ICMS... Você já tem aquela confusão, né, hoje, né, de vários segmentos que tem dúvidas, até questionamentos nas esferas administrativas, judiciais, se deve pagar um ou outro. Na hora que você unir ali em um, tem gente que vai pagar lito a mais, né? O Alan colocou isso muito claramente aí, né? Então já vai começar a discordância ali entre os setores. Tem a questão dos benefícios, né? Tem proposta que prevê aí para alguns setores manter esses benefícios, né? Essas isenções fiscais, né? Qual proposta que vai ser aceita? Que setor vai ser contemplado? A Zona Franca de Manaus, como é que fica nessa história? Ou seja, são muitos... É muita coisa. Segredo. Mas uma coisa que é importante. Quando foi modificado a alíquota do PIS e do COFINS, há poucos anos atrás, foi estabelecida uma coisa bastante e relativamente interessante, que era um imposto, que era... cada cadeia tinha que pagar, colocado como um crédito fiscal para outra quando a alíquota subia. Isso pode acontecer no que menciona, Ricardo. Em lugar de colocar hoje um ISS, que é um custo, imediatamente, você aumenta a alíquota para um imposto único e repassa como um crédito fiscal para outro. O grande problema é que, só para me adiantar a discussão com o Piper no futuro, vai ter impacto na inflação. Vai ter impacto na inflação. Porque aumenta a carga tributária. A pessoa diz, eu ganho 10. se eu não assimilo esse aumento tributário e repasso para o próximo, perco o dinheiro. Não vai perder. Então, tem que aumentar o preço do bem ou do serviço. Tem discussão nesse caso, Piper? Ele aceitou a previsão? Um pouco, mas é porque, assim, não vai necessariamente aumentar a carga tributária para todo mundo, até porque alguns segmentos da economia, eles vão acabar sendo beneficiados se a proposta for a de estabelecer uma alíquota comum. Então, tem gente que hoje paga menos, em tese pagaria mais, então, esse vai reclamar muito. E, gente, e outros setores pagariam menos. Agora, por exemplo, cortando o... Pega aí o ISS, tem prefeitura aqui na grande São Paulo que cobra 0,72. Eu, enfim, conhecia uma, cobrava isso. A cidade de São Paulo cobra 5. E aí, como é que você vai unificar isso aí também? Como é que você vai compensar esses municípios?